Então, um vídeo separado, não é? Portanto, temos aqui a loja para o dia 8 de Março de 2021. Temos então que a loja do escritório... Está muito fixe. Como vocês podem ver aqui. Quem é que nunca fez isto, não é? Quem é que nunca fez isto? Às vezes até fazíamos tão depressa que depois dávamos um malho. Temos o Kuno. Aquino, neste caso, mestre na arte da ilusão. Partiu com o único clã do Falcão. Tem uma versão alternativa que ainda não percebi como é que é. Combina bem com a Vitória. Claro que combina bem com a Vitória. Esta picadinha está assim dupla. Muito fixe. Temos também o Kenjin. Com este Katanikunai. Muito nice. Temos o Falcão. Temos o Falcão. É um dos grandes lendários do jogo. O Manongishu. Temos as Garras. Este som assim. Temos o Ataque Rápido. Também mais uma picareta deste plano. Esclónico. Estão a aparecer muitas vezes. E pronto. Temos aqui o Emote que foi a grande novidade da Shop. 3.000 V-Bucks de desconto. Uau. Pá. Temos aqui então estas skins. Não deixam de sair fantásticas. Não é? Porque tem muitas cores. Não sei para ali mudar. Acho que faz um bocadinho até mal aos olhos. Temos o Rojo Reluzente. O Sorriso Mais Contagiante. Parte do conjunto de batalha brilhante. Temos então aqui a versão feminina. Temos também a Estrela Vibrante. A Estrela Vibrante. Temos também aqui o Machado Vibrante. Que tem algumas variantes. Não é? Temos também aqui a Borboleta Brilhante. E o Corpo Muita Escalade era a aparecer. O Corpo Muita Escalade era a aparecer. E temos aqui também o Brilho Sónico. Que é uma skin para Arnos e Vigos. E atenção. Que eles já mudaram. Já introduziram o barco. Finalmente. No final da temporada. Ela conseguiu introduzir o barco. Para mostrar como é que ficava. Mas pronto. Até fica fixe. Não é? Peço-me uma desculpa aquela em cima do barco. Depois podem comprar cada item. Ao vosso gosto. Portanto. A fluida. O pulso. A Borboleta Brilhante. O Brilho Sónico. E o Machado Vibrante. Com eles com um preço mais ou menos. Temos aqui então o mais barato. E o mais caro. Serão então as skins. Temos a Mestre Maki. Não é? A Mestre Maki. Maki. É uma skin até porridinha. Tem estilo assim. Não é? Aliás. Acho que ela até vai receber um novo estilo agora em breve. Não sei se é nesta temporada. Se é ainda para a outra. Muito fixe. Portanto. Temos aqui também o Camarãozada. Também está nice. Não é? Nice. Temos o Devastador. Meus amigos. Eu vou só aqui aos vestidos. Posso estar errado. Mas esta é uma skin errada da temporada 1. Posso estar errado. 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 Só vou ver. Só vou ver. Só vou checar. Ok. Ok. Estão a encontrar aqui esta cena. Ok. Não estou conseguindo abrir porcaria do fecheiro. Onde está o problema isto? Está aqui. Ok. Vocês estão com atenção. Esta skin não sai. Não sai. Não sai. Há 700. Há 700. Há 739 dias. Uau. Fortnite. Vais trazer de Renegade. Vai da base de batalha. Fazes tudo para ganhar. Acho que é pequeno. Mas agora. Tudo bem que ela está a investir bastante bem. Está a apoiar. Tem um todo jogo gratuito. Toda a gente pode usar. Tem muitas ferramentas. Tem um apoio ao criador. Mas é uma empresa que com o Fortnite. Ela está a lucrar bastante. Portanto. Pumba. Dá-me lá mais uma skin rara. Que deixou de ser rara. Porque toda a gente agora vai comprar. Toda a gente vai fazer esta noção. Que está esta skin no Fortnite. Uau. 739 dias. No jogo. É boi. É boi. É boi. É boi. Isto aqui deve ser a mesma coisa. Eu tenho que ver. Pinaclobers. 364. Esta picadita tem 364. Ou seja. A última vez que apareceu foi no 8 de Março de 2020. Próximamente há um ano. Foi há um ano pessoal. Há um ano esta picadita. Há um ano. Meu Deus. Muito bom. Muito bom pessoal. Muito bom. Ha. Porquê que eu estou a fazer isto? Não sei. É para ganhar dinheiro ou assim. Joinha. Oh. Espera aí. Temos em mais. Temos em mais. Portanto. Temos o devastador. Pai. É uma skin da temporada 1. Já disse. 739 dias sem aparecer. Temos aqui os porcados aromatizados. Que também regressou então em tempo de choque. 500 VB. Que estava. Há um ano sem aparecerem. Temos aqui o boliche da primeira. Pronto. Este aqui já é um emulco mais. Mais modesto. Mais recente. Temos aqui o joinha. O joinha não aparece quando. Meu Deus. Estás up. Estás down. 74 dias. Fã. Mandou mal. Mandou bem. Pronto. É basicamente. É para cima. Yeah. E para baixo. Depois temos cá o Homem-Formiga. É uma skin que eu posso te mostrar porque apareceu ontem. Homem-Formiga. Não tem assim um grande fato. Mas tem aquele fato. Nota-se ali o detalhe. Não sei se vocês gostaram. Vocês conseguem ver o detalhe no vosso jogo. Mas eu vejo aqui. Muito detalhado. Este fatinho. Temos também o nosso aqui. O Formigo. Não é? É uma mochila bastante porreidinha. É uma mochila bastante porreidinha. Minimara tem ali o acento. Não é? Portanto. Está muito fixe. Temos aqui também o palito de dentro. Portanto. A parte da azeitona com o palito. Que às vezes estão nas boias-eiras. Que nós não gostamos. E está aqui então. A shock. Depois continua cá. O Vero. O set da Viúva Negra. Temos aqui. O crawl sobre com o Deadpool. Temos o equipamento Deadpool. Vocês já conhecem isto. Isto teve montes de tempo no final da temporada. Da temporada 4. Montes de tempo na shock. Temos a Psylocke. O Keblo e Domino. As picaretas e o Glider. Temos o Ghost Rider. Temos o Civil Surfer. O Daredevil. O Capitão América foi o primeiro. O Blade. Blade. O que é que é este pacote? É tudo Marvel. Porquê é que eu estou sozinho? Temos então aqui. O pacotão Kratos. Temos aqui. O pacotão Nazarbim. Que é um Youtuber. Que começou a fazer vídeos de destruição. Em câmera lenta. No Youtube. Passou para desafios nos jogos. E depois com o Fortnite em 2019. Assentou no Youtube. E fez crescer a sua base de fãs. Muito, muito depressa. Por isso é que agora é um icon series. Temos aqui também. O pacotão Master Chief. Tanto o Master Chief como o Kratos. Porque o Kratos é da Playstation. E o Master Chief é da Xbox. Se vocês comprem este skin. E fazerem login numa console da nova geração. Correspondente. Obtê um estilo extra. O Kratos tem a armadura. E o Master Chief tem a sua versão preta. Eu não vou estar aqui a dizer. Ou seja, já que conhece isso. Já está na loja também há muitos tempos. Há muito tempo. A Marvel é igual. Mas agora temos aqui esta cena. Que... Meu Deus. Rafael Páscoa. Não é que tu é? Podes dar uma coisa. Qualquer de tu escolhas. Eu escolho não dar nada. Infiltrado. Olha lá o Infiltrado. Olha lá o Infiltrado. Não estás a ver o Infiltrado. Não estou a ver nada aqui. Meu. 739 dias e 1 ano. Sem aparecer na Nighttime Shop. Wow. Filipe Nogueira. Por que não jogaste comigo? Por que eu não consigo jogar com toda a gente? Não é? Infiltrador. Ah, mas não está na Shop. Ok. Tenho a relação. Despedido da Shop e depois já vos digo. Pessoal. Muito obrigado por terem estado aí. Vou só responder aqui ao Filipe Nogueira. Eu reparei que não estavas com a outra pessoa. Estavam dois. Nós estávamos três. Juntando os dois não dá para jogar esquadrões. Só dá para jogar tumulto. Portanto optei por jogar com eles. Que éramos três. Já estava com eles. Amanhã poderei jogar contigo. Um outro dia qualquer. Eu não consigo jogar com todos. Também não consigo dar presentes a todos. Mas isto também não é Natal aqui neste canal. Não é? Porque eu não vejo as subscrições a subir. Eu não gosto de pedir subscrições. Não gosto de pedir likes. Não posso pedir nada. Mas é pá. Eu quando consigo. Ou quando quero. Tento. Fazer conteúdo. Bom ou mal. Whatever. Para as redes sociais. Eu gostaria que vocês partilhassem. Me deixem um gosto. Comentassem. E se as coisas estão mal. Digam-me o que é que está mal. O som está muito alto. O que é isso. Porque pá. Eu faço isto há muito muito tempo. Mas. Pá. Tento sempre melhorar. E nem sempre consigo. Nem sempre tenho tempo. Nem sempre. Eu estou estourado. Estou aqui quase a deixar-me dormir. Ainda bem que vocês estão a falar comigo. Porque se não. Se eu estivesse aqui sossegado a jogar. Já me tinha apagado. Mas pronto. E é por isso que eu vou já terminar a live stream. Porque eu vou-me deitar. Porque amanhã é dia de trabalho. Amanhã é dia. É segunda-feira. Portanto. Não se esqueçam. Amanhã também é dia da mulher. Portanto. Mãe. Avó. Namoradas. Irmãs. Pá. Sejam caminhados pelo menos nesse dia. É o dia delas. Pá. Elas. Parece que. Dá umas coisinhas assim ruins. Mas se quiserem pegar numa flor e dar-vos. Pá. Nem que seja colhida aí da rua. Ofereça uma flor. À vossa mulher. Não é? Muito fixe. Não é? E pronto. Pessoal. Terminamos então aqui este live stream. Obrigado a quem jogou comigo. A quem ficou por jogar. A quem esteve aí a comentar. E às pessoas que fomos encontrando entretanto. E pronto. É tudo. Fiquem bem. Mais uma semana. Portanto. Prazer. NetWeb. Is off. Tchau. 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 Tchau.